Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Chico Xavier é um Mahatma. Bem, meus amados irmãos, tratarei aqui do encontro do querido médium mineiro Chico Xavier com o doutor Ramendras Neto Ibaneji, um dos maiores estudiosos de reencarnação do mundo. É que um dia antes de sua repentina desencarnação, em 25 de abril de 2003, contou para os amigos o doutor Hernani Guimarães de Andrade, em visita que fizeram a ele no Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, sediado em Bauru, São Paulo, que quando o doutor Ramendras Neto Ibaneji, já desencarnado, à época, cientista hindu, curtor da parapsicologia, professor da Universidade de Rajasthan, esteve no Brasil, Chico Xavier foi encontrá-lo em São Paulo, e com o auxílio de um tradutor, ambos entabularam interessante diálogo. Primeiro, identificou-se como residente e atuante em Uberaba, onde o gado Zebu, que antigos pecuaristas de nossa terra foram buscar na Índia, se aclimatou e prosperou com tranquilidade. O doutor Banerji inteirou-se então de que Chico trabalhara durante anos na fazenda modelo em Pedro Leopoldo, vindo posteriormente a completar o tempo para a aposentadoria na instituição congênere da cidade de Uberaba. Eis quando o célebre cientista lhe perguntou qual seria, Chico, a explicação para o fato de ter sido tão bem sucedida a adaptação dos espécimes bovinos indianos, já que se tratava, como se trata, de dois países geograficamente tão distantes. Com a sabedoria que sempre lhe foi peculiar, o médio disse ao professor Banerji que, especialmente no Triângulo Mineiro, os raios de sol que incendiam sobre o gado de lá, trazido com a mesma angulação com que o fazem na Índia, dando aos animais a impressão de que a mudança de lugar não acontecera. O antigo catedrático da Universidade de Rajasthan, autor, como seu colega norte-americano, Dr. Ian Stevenson, de vários importantes estudos alusivos à reencarnação e às ciências psíquicas, e que era da cidade de Jaipu, indagou em sequência se Chico alguma vez já estivera na Índia. Com a espontaneidade que o caracterizava, o Chico começou a elogiar como é linda Nova Delhi, como é linda Calcutá, mas o inesquecível amigo respondeu ao professor Banerji que em corpo espiritual não estivera, mas que Emmanuel já o conduzira ao referido país em estado de desdobramento, em corpo espiritual. Em complemento à resposta, ele descreveu em detalhes bem diretos, que deixaram impressionadíssimo. Em seguida, descreveu para o ilustre visitante como havia sido realizado no plano espiritual, o significativo encontro daqueles espíritos que perante as leis divinas se responsabilizam pela condução do povo hindu, do povo indiano. Então, com os olhos rasos de lágrimas, tão comovido ficou, o doutor Banerji levantou-se da cadeira em que estava, assim, concluindo o seu relato, o doutor Banerji levantou-se, aproximou-se de Chico, fez-lhe respeitosa reverência e pediu-lhe permissão para beijar-lhe as mãos, diante de todas as pessoas ali presentes. E o doutor Banerji disse a todos assim, meus irmãos, Só pode participar de uma reunião de Mahatmas, disse o cientista para admiração geral. Como todos nós sabemos em nossa tradição, só pode participar de uma reunião de Mahatmas quem for Mahatma também. Este homem, diante de nós, o Chico Xavier, é de fato o baba do Brasil, uma grande alma, uma Mahatma, um ser iluminado. Oh, meus irmãos, então vejamos quem é que estivemos tão pertinho de nós. Vivemos com ele na contemporaneidade, essa alma sublimada, alcondorada de virtudes, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier, ou apenas o Chico, de tão grata memória ao coração de todos nós. Ok? Então, meus queridos irmãos, desejo a todos vocês um dia repleto de luz. Aqui, alma querida, te envio um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.